Olá, nesse vídeo nós iremos falar sobre classificação dos instrumentos musicais e organologia. Me acompanhe. Formado em música e doutorado em química, o etnomusicólogo austríaco Erich von Hornbostel foi quem, em 1933, afirmou que qualquer objeto com o qual se produzisse um som intencionalmente, poderia ser classificado como um instrumento musical. Olha só que legal, em 1933, um cara ousou em dizer que qualquer instrumento que tivesse a intenção, qualquer objeto que tivesse a intenção em produzir som, poderia ser considerado um instrumento musical, produzir música, né? Corrigindo. Então, olha só, como que não deve ter sido a reação das pessoas na época em que o Hornbostel chegou a dizer, declarar este pensamento. Será que você concorda com este pensamento do Hornbostel? Será que uma caixinha de fósforo pode ser considerada um instrumento musical? Ela produz som? Ela nos dá ritmo? Ela pode acompanhar uma composição musical? O que seria etnomusicólogo? Etnomusicólogo é a pessoa que estuda a música em sua concepção sociocultural, analisando sua origem etnográfica, sua manifestação em determinados povos, na língua, religião, hábitos e etc. Ou seja, nós temos uma pessoa que se dedica, que se debruça ao estudo do surgimento dos instrumentos musicais, bem como o contexto em que eles estavam inseridos, em sua aceitação, a relação que ele tem com a crença, com a política. Será que religião e política, interfere na música, na construção de um instrumento musical, na propagação de uma ideia musical? Será que isso se envolve dentro da ideia do mundo artístico? O Hornbostel e o alemão Kurt Saches criaram a primeira classificação de instrumentos musicais do Ocidente, em 1933. Veja, ó, a organização do sistema musical já existe há séculos e só ali no século, na primeira metade do século XX, é que duas pessoas vão organizar o sistema, a classificação de instrumentos musicais do Ocidente. E por que será que antes alguém não tinha, ainda não havia pensado nisso, ou talvez não conseguiu, ou talvez até tivesse, mas não conseguiu vir à tona, como os dois aqui conseguiram? E por que será que a partir de 1933 se fez necessário? Basicamente, a classificação de um instrumento depende de dois fatores, os aspectos musicais e o contexto sociocultural. Nos aspectos musicais está inserido o tipo de material que se utiliza para a criação desse instrumento musicais, desse instrumento musical, e no contexto social está inserido a política, a religião, como se relacionam esses meios com esses instrumentos musicais. Aspectos musicais, construção dos instrumentos, aspectos técnicos e musicais, timbres, estilos e tendências artísticas, os materiais escolhidos e os luthiers, que são os criadores de instrumentos musicais, mas da área dos instrumentos de cordas. Com os contextos sociocultural, podem determinar a maneira e a função de seu uso, assim ocorre a valorização de uns e a desvalorização de outros. Aqui, a flauta de pan, que é usada especialmente nas terras altas andinas e em países como Bolívia, Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru. E a flauta transversal, que difere da de pan, flauta ocidental de concerto, toda tocada em posição transversal e foi originalmente produzida em madeira, mas hoje é mais comum encontrá-la em metal na maioria de suas versões. Trouxe como exemplo para vocês. Nesse vídeo, nós falamos sobre a organização, a classificação dos instrumentos musicais e organologia. Eu espero que você tenha gostado e até breve!